Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, o Conselhão, faz primeira reunião de 2016. Com nova bandeira, a conta de energia vai ficar mais barata em fevereiro. E veja também, em reunião com os países da América Latina e do Caribe, a presidenta Dilma reforça a importância da cooperação das nações na luta contra o mosquito Aedes aegypti. O Notícias da Semana começa agora. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff participou da quarta cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Realizada em Quito, no Equador, a cúpula reuniu 33 países. O combate ao Zika vírus foi um dos temas das reuniões. O presidente do Equador, Rafael Correia, deu as boas-vindas aos líderes latino-americanos e caribenhos que participaram da quarta cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por um grupo de crianças e também pelo presidente equatoriano. Na abertura do encontro, Correia falou sobre as propostas do Equador, que deixa nesta cúpula a presidência pro-têmpore da CELAC. São cinco eixos que tratam de redução da pobreza, investimentos em educação, ciência e tecnologia, questão ambiental, financiamento para o desenvolvimento e o papel da CELAC como fórum de integração regional. Ele também falou sobre as dificuldades econômicas que afetam os países da região. As políticas para ter uma região mais equitativa e diminuir a pobreza são conhecidas por todos. Primeiro, um sistema tributário progressivo, onde o que mais tem, que pague mais. Contrariamente ao que nos diz a propaganda cotidiana, a América Latina tem 22,7% de pressão tributária. Depois de posar para uma descontraída foto oficial, os representantes das nações da região seguiram para o chamado retiro, uma reunião privada dos líderes dos países quando são acertados os últimos pontos dos documentos da CELAC 2016. Nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma cooperação entre os países para combater o Zika vírus e anunciou que ministros da saúde de países do Mercosul e da CELAC vão se reunir para discutir o assunto. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da CELAC ou da Unasul, que quiserem comparecer. Nesta quarta cúpula da CELAC, a presidência protêmpore do grupo vai ser transferida para a República Dominicana, que fica encarregada de organizar as atividades do bloco durante o ano de 2016 e a quinta cúpula no começo do ano que vem. Na chegada ao Equador, na noite desta terça-feira, a presidenta destacou a importância da união entre os países latino-americanos e do Caribe para superar os desafios da crise econômica mundial. Nós compartilhamos o entendimento de que mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade. E o Zika vírus já está presente em 23 países. A afirmação é da Organização Mundial de Saúde, que vai organizar um Comitê Internacional de Emergência para combater o vírus. A decisão de criar o comitê partiu de reunião realizada pelo Conselho Executivo da OMS hoje em Genebra. De acordo com a organização, o vírus já está presente em 23 países e chegando ao Pacífico. Representantes do governo brasileiro participaram hoje da reunião em Genebra. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Cláudio Maiorovitch, afirmou por teleconferência que o Brasil está tomando todas as medidas necessárias para combater o Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus. Nesta semana, o governo anunciou que 220 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate ao Aedes aegypti. O governo federal também está promovendo campanha em todo o país, mobilizando diferentes órgãos para acabar com focos do mosquito. E a partir de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão ser reforçadas com a atuação das Forças Armadas. Os militares vão estar nas ruas, orientando a população e exterminando os focos do mosquito. Bom dia! Bom dia! 60% de todo o efetivo das Forças Armadas vai atuar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de fevereiro. No dia 13, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão visitar cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Serão 160 mil militares do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Aeronáutica. Nós vamos distribuir um folheto informativo, chamando a responsabilidade dos moradores quanto à prevenção, à erradicação do mosquito. Vamos também conversar com esses moradores, um pequeno diálogo com esses moradores, também reafirmando a sua responsabilidade no combate ao mosquito, na vigilância de focos de mosquito na sua vizinhança, porque esse mosquito afeta a sua família, e medidas básicas de como erradicar, como evitar os mosquitos, focos de mosquitos dentro da sua residência. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares percorrerão as casas para uma nova etapa. Eles vão buscar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, aplicar larvicidas e orientar a população. Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais, para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados. Segundo o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, os militares já estão trabalhando por demanda das prefeituras, mas agora os efetivos vão ser disponibilizados em toda a área de mobilização nacional. Nós participamos desse esforço de combate à proliferação do Aedes aegypti desde o início, ou seja, quando o esforço era para combater a dengue, o chikungunya e agora o vírus Zika. Os ministérios da Defesa e da Educação trabalham juntos para elaborar um plano de atuação nas escolas. A ideia é que os militares visitem as instituições de ensino para conversar com as crianças e adolescentes sobre como evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Os funcionários das companhias elétricas também vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Além de fazer a leitura dos relógios das casas, estes funcionários vão observar e informar ao governo sobre os focos do mosquito. As novas medidas foram anunciadas hoje pelo Ministério de Minas e Energia e estão divididas em três pilares. Cerca de 24 mil funcionários das distribuidoras de energia elétrica vão fazer limpezas nas subestações de energia e nas instalações das empresas. Os 40 mil leituristas de todo o país, aquelas pessoas que verificam o gasto de energia elétrica nas casas, vão identificar imóveis com possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e repassar as informações em tempo real para as distribuidoras. Essas empresas deverão informar as autoridades de saúde para que sejam tomadas providências. São cerca de 70 milhões de imóveis residenciais e comerciais visitados todos os meses pelos leituristas. Nós temos um aparelho na mão desses leituristas que ele poderá instantaneamente, online, marcar o ponto do GPS onde estão esses focos de suspeita e assim encaminharmos através da central de computação das distribuidoras para as centrais que estão sendo instaladas pela Defesa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde estaduais e municipais para o combate do Aedes aegypti. O terceiro pilar visa conscientizar a população. A partir de agora, as contas de luz e gás terão mensagens de alerta sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti. Entre elas está a seguinte, o mosquito que mata não pode nascer. Nós estaremos tanto na conta de luz quanto na conta de água, aliás, de gás, demonstrando e informando ao consumidor quais os sintomas, febre, dor de cabeça, etc, que podem ser a questão do zika ou do chicagunha ou da dengue. De olho no Carnaval, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção a Aedes e doenças sexualmente transmissíveis. A tradicional escola de samba Estação Primeira de Mangueira foi o palco do lançamento da campanha do Carnaval 2016 do Ministério da Saúde. A camisinha é a personagem principal, lembrando que o preservativo é a mais importante arma de combate ao HIV. Mesmo bastante divulgado, o uso da camisinha ainda não é hábito, principalmente entre os jovens. Carnaval é época de todo mundo sair, curtir, brincar, todo mundo assim bebe e acaba acontecendo aquilo que não é planejado. Alguns não gostam, falam que é ruim na hora do sexo. Mas a estratégia de prevenção do Ministério da Saúde vai além do estímulo ao sexo seguro. Tem uma parcela da população que não usa camisinha, nós temos situações em que a camisinha pode estourar, nós temos situações de violência sexual e por isso a gente tem outros tipos de instrumento para ajudar na prevenção. Fazer o teste é uma coisa importante sempre, periodicamente, mas também a gente tem hoje essa proflaxia pós-exposição. É você usar o medicamento como uma forma de prevenção. O Ministério da Saúde distribui kits de testagem oral para organizações não governamentais que atuam junto a grupos prioritários. A detecção é feita por meio de material recolhido da boca e dá o resultado em apenas 30 minutos. A pessoa não precisa se cortar, se furar, nada disso, não sente dor. É uma coisa super rápida e em 30 minutos só o resultado. Para as pessoas que receberam o diagnóstico positivo para o HIV, o SUS oferece tratamento gratuito com antirretrovirais que diminuem a quantidade de vírus no organismo, reduzindo a chance de transmissão para outras pessoas. Em 2015, o Brasil registrou recorde de novas pessoas iniciando esse tratamento. Foram mais 81 mil, aumento de 13% com relação a 2014. Hoje, são 455 mil brasileiros em tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento da procura não põe em risco a disponibilidade da medicação gratuita. O orçamento de medicamento de AIDS é um dos poucos orçamentos que não pode mexer. Mesmo que o Ministério do Planejamento resolva cortar recursos, esse orçamento não pode ser atingido e, portanto, a assistência aos pacientes de AIDS no Brasil está completamente garantida. Na campanha deste ano, o governo quer também divulgar à PEP a profilaxia pós-exposição, chamada de pílula dos 28 dias seguintes. E o que é isso? É um tratamento de urgência, gratuito, oferecido pelo SUS para as pessoas que tiveram contato com o vírus, seja por meio de uma relação sexual ou por acidente de trabalho. Os medicamentos devem começar a ser tomados em até 72 horas da exposição e eles vão impedir que o vírus se multiplique no organismo, evitando assim que a pessoa seja infectada. Para facilitar o acesso da população, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para celulares. os centros de saúde que disponibilizam o tratamento em todo o país. Por enquanto, está disponível para o sistema Android. Criado em 2013 para ampliar o atendimento de saúde no Brasil, o programa Mais Médicos já está em mais de 4 mil municípios e conta com 18 mil profissionais. 1.266 profissionais brasileiros vão permanecer no Mais Médicos mesmo depois de completarem um período de um ano no programa, que garante a eles uma bonificação de 10% em provas de residência médica. Mais da metade dos médicos brasileiros aptos a usar esse bônus fizeram a opção de continuar no programa por até mais três anos. Para o Ministério da Saúde, esse nível de adesão demonstra que o interesse dos profissionais brasileiros no Mais Médicos se mantém. É o caso dessa médica goiana que atua no município de Valparaíso, em Goiás. Ela conta que já conquistou a bonificação prevista e que tem intenção de continuar no programa. A gente aprende muito, a gente aprende com os pacientes, aprende com a equipe com que a gente trabalha. No Mais Médicos, ela atua na atenção básica à saúde, que é o foco do programa. O objetivo do Postinho é sempre acolher o paciente, entender as queixas dele, entender o meio em que ele vive, ver o que influencia na doença dele, o que a gente pode melhorar e o que a gente não consegue resolver aqui, que a gente manda para a atenção secundária. Mas tudo que a gente pode resolver aqui, a gente tenta resolver por aqui mesmo. O município de Valparaíso, na região metropolitana do Distrito Federal, tem 30 profissionais pelo Mais Médicos. Para a Larissa, que levou o pequeno Davi a uma consulta de rotina, o atendimento melhorou nos últimos anos. Questão de médicos, antes não tinha, agora tem sim, sempre tem um bom atendimento com todos eles. As 1.173 vagas restantes previstas no edital vão ser disputadas por quase 12.800 médicos brasileiros. Eles têm até amanhã para indicar, por meio do sistema do programa, as opções de cidade que querem atuar entre 649 municípios. De um lado, ano passado, todas as vagas oferecidas no programa foram preenchidas por médicos brasileiros. E o primeiro edital de 2016, nós temos quase 12 mil médicos para pouco mais de mil vagas. O segundo elemento é que os médicos que estão no programa, eles querem continuar no programa. Mesmo os médicos que fizeram a opção de passar só um ano no programa. Então, esses médicos passaram um ano, já alcançaram um benefício de 10% de bonificação na residência e mesmo assim, eles decidiram, 56% deles, decidiu continuar no programa para poder ficar até mais três anos atuando na atenção básica. Criado em 2013, o programa ampliou a presença de médicos em todo o Brasil e hoje já são 18 mil vagas autorizadas no país, que segundo o Ministério da Saúde, alcançam uma população de mais de 60 milhões de pessoas. Sabe aquelas famosas competições culinárias em que os participantes testam os dotes na cozinha e são avaliados de perto pelos jurados? Dessa vez, os chefes foram merendeiras de escolas públicas de todo o país. Veja o concurso que avaliou as melhores receitas da alimentação escolar. É das mãos ágeis das merendeiras que saem 50 milhões de refeições e lanches para alunos das escolas públicas da educação básica todos os dias. Ingredientes regionais e nutritivos se misturam a uma pitada de criatividade para garantir a aprovação da garotada. Nelson, finalista de uma creche de Tangará da Serra, no Mato Grosso, apostou numa receita de família para tentar o troféu. Eu resolvi optar pela torta porque eles não tinham uma boa aceitação dos legumes em forma de salada, porque eles são pequenininhos ainda, então eu resolvi pegar uma receita que era da minha mãe, incrementei ela, mudei algumas coisas e trouxe ela para dentro da escola. Diante dos olhares atentos de um grupo seleto de jurados, como essa experiente chefe de Brasília, concentração era fundamental. Eu estou muito interessada em como elas inserem os vegetais, o verde, que as crianças não gostam naturalmente, na alimentação deles. Estou achando bem bacana, porque tem um jeitinho de fazer ali delas que não tem como deixar de lado no prato. Chegou a hora da verdade, a degustação das receitas pelos jurados. Esse que eles estão degustando agora é o frango ao molho com casca de abóbora, feito por uma merendeira lá da cidade de Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo. Por aqui, os finalistas estão bem ansiosos, mas todos já se sentem vencedores. Só o reconhecimento é um privilégio estar participando e sendo uma das finalistas, né? Até aqui a gente já é vencedora, né? O concurso inédito das melhores receitas foi organizado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para valorizar o trabalho desses profissionais, muitas vezes anônimos, além de celebrar os 60 anos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós precisamos dar destaque para os trabalhadores da educação, as merendeiras, que estão lá na ponta, em quase 200 mil escolas que nós temos no Brasil, todo dia preparando com carinho, e com atenção, uma alimentação saudável, nutritiva, balanceada, equilibrada e também que seja saborosa. Então nós fizemos esse processo, esse concurso, exatamente para mostrar novas experiências. As cinco campeãs, uma de cada região do Brasil, foram reveladas nessa cerimônia em Brasília. Elas chegaram ao topo depois de passar por 3 mil inscritos e vencer quatro etapas. Os prêmios são de abrir o apetite, cinco mil reais e uma viagem com acompanhante para o Chile. Antes de voltar para a sua cidade e porar em Goiás com o troféu de melhor receita do Centro-Oeste, a orgulhosa Osmarina conta o segredo de uma merenda campeã. Se não fizer com amor, não tem jeito. Se não for com amor, não tem como. Nada no mundo que você não faz sem amor. Força-tarefa entre os Ministérios da Educação e Justiça, CGU e Polícia Federal vai intensificar o combate às fraudes e desvios de dinheiro público da educação. Apenas no ano passado foram identificados mais de 450 milhões de reais desviados. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, uma das áreas que mais sofrem com os desvios é a merenda escolar. Por exemplo, ônibus escolar. Como é que era o procedimento anterior? A gente ia repassar o recurso, a Prefeitura comprava um ônibus. Ela fazia uma licitação, alguma compra, etc. O que nós verificamos, por exemplo, naquele episódio das ambulâncias? Superfaturamento, desvio, quadrilhas operando, etc. Fizemos um pregão nacional, o ônibus é certificado pelo Inmetro, totalmente qualificado. A compra, portanto, é transparente. Todas as montadoras participam de um único pregão, os preços são muito mais eficientes. Hoje nós entregamos o ônibus, não tem possibilidade de fraude. Então, esse trabalho de inteligência ajudará a nós repensarmos os procedimentos. Em quase todas as áreas, os recursos hoje estão muito bem aplicados, preservados e mais eficientes. O que nós estamos identificando? Aonde nós repassamos o recurso? Não entregamos o produto, que é o caso da merenda, e é impossível ser de outra forma, é onde está tendo mais fraude, é o volume de recursos significativo. E o secretário Eduardo Deschamps, com razão, falava, nós não tivemos reajuste na merenda. Por isso, temos limitações orçamentárias. Por isso que a eficiência da gestão, o controle, tem que ser muito rigoroso, senão a criança que não vai comer o que ela precisa. Conta de luz mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os diretores da ANEEL votaram a redução das bandeiras tarifárias e a subdivisão da bandeira vermelha em dois patamares. A partir de 1º de fevereiro, a bandeira amarela passa de R$ 25,00 por megawatt-hora para R$ 15,00. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de R$ 30,00 por megawatt-hora e o segundo de R$ 45,00. Esse é o custo da geração de energia, que é um dos fatores que influi no preço para o consumidor. O motivo da mudança é o regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira ainda é vermelha, mas no primeiro patamar tarifário, uma redução de 33%. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia. Quando está chovendo e os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora e, por isso, foi possível reduzir o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente e é preciso ligar as termoelétricas, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. Consumir energia significa usar toda uma infraestrutura de energia elétrica, linha de transmissão, usina. Então, em nenhum momento o consumidor pode relaxar, sobretudo nos dias atuais, onde está tão presente os valores de otimização do consumo. Nós temos que buscar sempre um consumo eficiente, nós temos que buscar sempre práticas eficientes no consumo de energia elétrica. A presidenta Dilma Rousseff pediu, nesta sexta-feira, ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Depois de visitar a Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento da Dengue, Chikungunha e Zika Vírus, em Brasília, a presidenta destacou que o governo está mobilizado e programou uma série de ações para eliminar os focos do mosquito. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres acompanhada de sete ministros. É aqui que funciona a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunha e Zika Vírus. Ela participou de uma videoconferência com os estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os temas tratados na reunião está uma ação iniciada nesta sexta-feira, que visa acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti em locais que são de responsabilidade do governo federal em todo o Brasil. O objetivo da reunião é que nós estamos desencadeando uma operação de mobilização de todas as instâncias de governo. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. Todas as unidades das Forças Armadas, todas as unidades do Ministério Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que são os CRAs e todas as demais unidades que nós temos descentralizadas por todo o Brasil, na educação, enfim, em todas, na saúde, em todas as esferas. Hoje foi o dia da faxina, da limpeza, da inspeção e da exterminação dos criadores de mosquitos em todos os prédios públicos do governo federal. Agora, no dia 4 de fevereiro, nós temos uma mobilização para que todos os hospitais do Brasil, públicos, privados, filantrópicos, que atendam pacientes do SUS, façam também essa limpeza, essa faxina, essa inspeção, destruindo todos os criadores. A presidenta disse ainda que a batalha contra o mosquito, que além de transmitir o zika vírus, é responsável também pela transmissão da dengue e da febre chikungunha, é de todos os brasileiros. O que é que todos os cidadãos têm de fazer? Nós temos de erradicar o criador do mosquito. Os governos, as igrejas, os times de futebol, os sindicatos, cada um de nós, nós temos de eliminar o quê? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, ali naquela, na base do vaso de flor, no pilezinho. A água parada pode estar também nos depósitos de resíduo sólido, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. A Sala Nacional de Coordenação e Controle registrou até agora quase 11 milhões de imóveis visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas para combater o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os estados estão preparando uma campanha para alertar a população durante o carnaval sobre a importância de combater a reprodução do mosquito e garantiu que não vai faltar recursos. Não pode faltar dinheiro para esta questão. Não pode. Eu tenho certeza que não só o governo federal, o executivo, considera que não pode, mas eu tenho certeza que o Congresso também. Isso está... e esta despesa é uma despesa que tem a ver com a saúde pública no país. Então, ela não sofre contingenciamento nem limites. Após a videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, visitou o Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília, que aderiu ao Dia da Faxina para eliminar focos do mosquito. O ministro reforçou que no dia 13 de fevereiro, milhares de militares vão às ruas para intensificar o combate contra os criadouros do mosquito. 220 mil militares das três forças em todos os 26 estados e no Distrito Federal estarão de prontidão para visitar pelo menos 3 milhões de domicílios distribuindo material informativo e de educação para a população sobre o combate ao mosquito. A presidenta Dilma destacou a importância da participação das Forças Armadas nessa mobilização. Para nós, a participação das Forças Armadas é o centro dessa campanha. Por quê? Pela capacidade de mobilização, pela disciplina, pela capacidade de conscientização, tudo isso combinado com um fator. A grande credibilidade e respeito que a população brasileira tem pelas Forças Armadas e isso é o que vai permitir que a partir do dia 13 a nossa mobilização tenha sucesso. E nesta semana foi realizada a primeira reunião de 2016 do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, o Conselhão. Durante a reunião, discursaram alguns conselheiros, ministros e também a presidenta Dilma Rousseff, que preside o Conselhão. Ela afirmou que a reunião do Conselho já foi importante para a criação de programas do governo federal, como o Mais Médicos e o Ciências Sem Fronteiras. Dilma também tratou do ajuste fiscal e defendeu a CPMF para o equilíbrio das contas públicas, enfatizando que o governo está aberto a outras sugestões. Muitos aqui podem ter dúvidas e até mesmo se oporem a essas medidas, em especial a CPMF. Certamente terão bons argumentos, mas eu peço, no entanto, e peço encarecidamente, que reflitam sobre a excepcionalidade do momento, que torna a CPMF a melhor solução disponível. Melhor pela facilidade do recolhimento e melhor pelo baixo custo da fiscalização. Melhor por ter impacto menor sobre a inflação e não ser tão regressiva. E melhor ainda por permitir mais efetivo controle da sonegação. Melhor por ser rigorosamente temporária. Mesmo assim, estou inteiramente aberta para conhecer eventuais opções e analisá-las com boa vontade. Se houver alternativa tão eficiente quanto a CPMF para ampliar no curto prazo a receita fiscal, eu e meus ministros estamos absolutamente disponíveis ao diálogo. E durante a primeira reunião do Conselhão, o governo também anunciou medidas para a retomada do crescimento econômico, como a injeção de R$ 83 bilhões para empréstimos e financiamentos. Mais dinheiro disponível para ajudar o país a crescer, sem precisar criar novos impostos. Essa é a proposta do governo federal, que anunciou R$ 83 bilhões em empréstimos e financiamentos para estimular a economia. Os recursos já estão disponíveis, mas vão ser realocados para melhor aproveitamento. Uma das medidas é a liberação de R$ 10 bilhões por meio do Banco do Brasil para que produtores rurais possam custear a próxima safra. Os recursos já vão estar disponíveis na próxima segunda-feira. Os recursos para o custeio agrícola são recursos para a atividade primária, para a formação das lavouras. Eles permitem ao produtor antecipar suas compras para a formação das lavouras de verão. Por estar na atividade primária, isso ativa o ciclo todo econômico. Então nós acreditamos que realmente esse recurso, por ser produtivo, crédito produtivo, terá uma demanda forte por parte do segmento. O segmento aguarda esse recurso e ele será muito bem-vindo para a agropecuária brasileira. Em outra frente, o governo quer melhorar as condições para que os empresários possam investir. O BNDES vai liberar R$ 5 bilhões com juros mais baixos para capital de giro para micro, pequenas, médias e grandes empresas. A expectativa é que os recursos possam ajudar a aumentar a produção, o emprego e a massa salarial. Essas são empresas com faturamento de até R$ 16 milhões. Para esse subconjunto de empresas, a gente está dando as melhores condições. E escalonadamente para empresas de porte maior, a um custo ligeiramente superior, mas ainda assim bastante competitivo. Essa é uma necessidade visível hoje na economia. A retração do crédito está atingindo patamares bastante elevados. E o suporte a capital de giro para os pequenos negócios é uma das prioridades do BNDES. Também estão nas mãos do BNDES outras duas medidas para impulsionar a economia. A autorização para que os empresários refinanciem as dívidas que tem com o banco em linhas de crédito usadas para compra de máquinas, equipamentos e veículos. Para isso, o BNDES vai disponibilizar R$ 15 bilhões. Outros R$ 4 bilhões vão ser oferecidos pelo banco para capital de giro específico para empresas exportadoras financiarem os embarques dos produtos vendidos para o exterior. Para reforçar os projetos de infraestrutura, estão sendo destinados R$ 22 bilhões em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Já a construção civil vai receber R$ 10 bilhões para novas operações de financiamento imobiliário. Os recursos também vão sair do FGTS. O FGTS também está no centro de outra proposta anunciada pelo governo. Por meio de uma medida provisória, os trabalhadores vão ser autorizados a usar a multa recisória, aquela que é paga quando o empregado é demitido sem justa causa, e até 10% do saldo da conta como garantia para empréstimos consignados. Com isso, o governo espera reduzir o risco e os juros dessa operação, melhorar o crédito e dar mais liberdade para que o trabalhador da iniciativa privada decida como usar o seu fundo de garantia. A parte do pacote que fala que o fundo de garantia pode ser usado como funding para financiamento imobiliário. Outro aspecto importante também é que o BNDES vai poder refinanciar dívidas das empresas com prazos mais longos com esses recursos. Outro aspecto também importante desse pacote é que quem tem recursos no FGTS poderá usar a parte desse recurso como garantia de empréstimos consignados. Isso pode baixar um pouco a taxa de juros do empréstimo consignado e dar um prazo mais longo. Outro aspecto positivo que eu achei é que partes dos recursos do Banco do Brasil vão ser usados para financiar a produção agrícola. Todas essas medidas foram anunciadas durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, grupo criado há 13 anos para assessorar o presidente da República na tomada de decisões importantes para o país. Só através desse mecanismo, através desse diálogo, nós poderemos buscar medidas convergentes, medidas que nós todos possamos apoiar buscando a retomada do desenvolvimento. De outro lado, é inegável dizer que precisamos de medidas emergenciais, sejam temporárias ou permanentes, mas estruturadas de forma que elas estejam de acordo com o longo prazo que nós todos desejamos. Os estudantes, também representados no grupo, destacaram a responsabilidade de ajudar o país por meio do diálogo. A gente, nos últimos anos, foi a fatia da sociedade brasileira mais beneficiada pelas mudanças de rota da política pública no país. E aí eu queria aqui contribuir para dizer que, do ponto de vista da universidade, a gente precisa que a universidade brasileira consiga contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento nacional. Como vamos fazer para engajar a universidade pública e privada brasileira na superação dos grandes problemas nacionais, do problema da produtividade, do problema do emprego, da superação das desigualdades? O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.